Quantas vezes eu te falei Eu sou Deus na tua vida Quantas vezes eu soltei Quantas vezes eu soltei A tua alma batida O inferno vai tremer Quando eu vir ao teu encontro Tua alma vai vencer Sairá o novo canto Minhas mãos já estão te abraçando Meu coração Hoje eu estou Eu estou Quantas vezes Quantas vezes Coisas resolvidas O inferno vai tremer Quando eu vir ao teu encontro Tua alma vai vencer Sairá o novo canto Minhas mãos já estão te abraçando Minhas mãos já estão te abraçando Eu estou Eu estou Colocando Agora é Deus Minhas mãos já está Minha força